Cantor Lucas Lucco ganhou milhares de pontos em seu fofurômetro ao postar um print com o trecho de uma conversa de WhatsApp com a sua esposa Lorena Carvalho. No registro, Lorena envia uma foto aos cinco meses de gestação. A chuva de elogios e declarações de amor por parte dos fãs foram instantâneas, mas um comentário chamou a atenção do Lucas, que respondeu prontamente. Um seguidor pediu para o cantor não se tornar um Gustavo Lima após a emoção do momento passar. E chateado, Lucco retrucou que uma vida conjugal vai muito além do que é divulgado e que o seguidor não viajasse e cuidasse da própria vida. Pois é, meus caros, quem fala o que quer, ouve o que não quer, né? Pois é, meus caros, quem fala o que quer, né?